Quando eu fui treinir, quando eu tava no meio do processo de treinamento, algumas coisas me impressionaram. Em primeiro lugar, a maneira como a pessoa falava e se comunicava. Eu fiquei impressionado com a performance daquela pessoa. E a performance daquela pessoa me impactou. A ponto de eu ver a minha realidade. Que eu não era tão bom quanto eu achava. Eu era bom de matemática, de física. Aquela era a minha realidade. O meu mundinho era aquele. Ela falava de um sucesso que eu desconhecia. Ela falava de uma realidade financeira que eu desconhecia. Ela falava de lugares que ela tinha acesso que eu não tinha acesso, que eu nunca tinha visto. Ela falava de uma realidade que a partir daquele momento eu comecei a desejar pra mim e pra minha família. Porque eu fui apresentado a ele por aquela pessoa. Se eu não tivesse nunca sido apresentado àquelas informações, talvez eu nem soubesse. Mas que bom que eu fui apresentado. Mas que bom que eu fui apresentado e eu desejei aquilo. E no meio do meu processo de seleção, eu já não tinha nenhuma dúvida. Eu vou dar certo na minha vida. As vezes eu tava dentro de um trem cheio, em pé, sendo imprensado, e eu olhava pro lado e eu olhava pro outro. E eu já não pertencia àquele mundo. Eu tinha ganhado a oportunidade de ter essa certeza. Eu ganhei essa certeza. Eu tomei posse dessa certeza com as palavras que eu ouvi no treinamento. Os meus olhos, eles enxergavam o futuro. E o futuro que eu enxergava me fortalecia a viver o meu presente por mais difícil que ele fosse. Porque quem não olha pro futuro, ele vai olhar pra onde? Vai olhar pro seu mundinho. Seus probleminhas. E quando você começa a olhar pro passado, aí pior ainda. Ai, nunca dei certo. Ai, comigo as coisas nunca acontecem. Ó, você que já ouviu, você não presta pra nada. Você presta pra muita coisa. E eu tenho interesse nisso. E eu quero utilizar esse talento. Eu quero usar esse talento pra empresa. Pra expandir. Pra você ajudar outras pessoas a acreditarem no seu valor e no seu potencial. Porque o seu maior inimigo, tá onde? Dentro de você. Isso é uma realidade que determina as pessoas sucumbirem no seu fracasso. E que diferencia aquelas pessoas que tomam posse. Não precisa ouvir nada pirotécnico, não. Ó, você pode. A pessoa, eu posso? Pô, ninguém nunca me disse isso. Então eu posso. Olha, eu lembro, gente. A primeira matrícula que eu fiz. Quando eu passei a matrícula pro meu diretor, o que que eles fizeram? Qual o costume que nós temos pra... O que que a gente faz com a matrícula? Gente, eu fui aplaudido. Eu nunca tinha sido aplaudido antes. E eu lembro do dia que eu fui aplaudido. E eu lembro que eu gostei de ser aplaudido. Eu lembro que aquele som... Eu falei, é pra mim, cara. Mas só porque eu fiz uma matrículinha. Mas eu vi que era pra mim. E eu gostei daquilo. E sabe o que eu tive vontade? Foi o que eu queria que minha mãe estivesse aqui vendo. Sério. Queria que minha namorada estivesse aqui olhando. Eu fui aplaudido. Foram os primeiros passos. Numa estrada. Que tá assim, todo dia dizendo. Cara, você pode. Você é capaz. E eu acreditei nisso. Eu sei que cada um que tá aqui também acreditou nisso. Eu sei que muitos aqui não acreditam. Você tem dúvida se isso é pra você. Você fica dando aquela desculpa. Ah, isso não é da minha área. Sucesso não tem área, cara. A área que eu optei pra minha vida. E o que eu aconselho você optar pra sua. É sucesso. Faz sentido pra mim. E por isso a gente investe isso tudo aqui. Quando você acredita que você pode. Do contrário. Isso aqui não vale nada. Se você sai daqui sem acreditar em você. Não valeu de nada. Agora, se um acreditar. Todo investimento valeu. Eu sempre fui apaixonado. Do que eu agia, sabe como? Assim, ó. Faz de conta. Que você recebeu, hoje, um cheque de 10 milhões de dólares. Faz de conta. Esse cheque tá predatado pra daqui a três anos. Só que esse cheque é um cheque administrativo. Predatado. Acabei de inventar. Mas tudo bem. Você recebeu um cheque do banco. Ou seja, é um cheque que vai bater. É impossível tá sem fundo. O dinheiro, inclusive, tá separado. Tá bloqueado o dinheiro. Eu te faço uma pergunta. Você é milionário hoje ou daqui a três anos? Hoje ou daqui a três anos? Você é milionário hoje? Ó. Não importa se o teu nome tá nesse PC. Você é milionário? Não importa se você vai sair daqui e vai pegar um busão lá pra Vila São João. Não importa. Não importa se tem cobrador batendo na porta da sua casa. Você é o quê? Milionário. E se você tem essa certeza, você começa a se comportar como tal. Você começa a estar confiante como tal. Aquela ansiedade que você tinha, meu Deus, e agora? Você já não tem mais. Sabe por quê? Você pensa assim. Isso é o quê? Provisório. Isso é provisório. Isso vai passar. Quando eu entrei no meu treinamento, quando eu entendi que dependia de mim, e quando eu vi que tinha uma escala da extensão, e quando eu percebi que era sério, eu pensei e conclui assim. Eu vou chegar. Porque pra mim, era claro, era um cheque nominal, administrativo, que ia bater. Não existia nenhuma outra variável negativa que poderia impedir daquilo acontecer. Dependia de mim. E eu criei nisso. É esse ser humano que nós buscamos. Esse ser humano puro, que acredita, que crê, que sente a coisa no coração, que tem essa pureza de acreditar, de crer, crer em si, deixar de lado as dificuldades, deixar de lado o mundinho, deixar de lado as pessoas negativas, que tentam te colocar pra trás. Talvez o seu sonho, seja dar orgulho, pro seu pai, que nunca acreditou em você. Pra sua mãe, que prefere, de repente, a sua irmã, ou seu irmão. Talvez o seu sonho, é provar um monte de coisa pra muita gente. Mas uma coisa é certa. Seja lá qual for o seu sonho, seja louco de crer nisso tudo. É possível sim, senhor. É mentira que você não presta pra nada. É mentira que você não pode. Você pode sim. Nosso convite é que você abandone esse mundo microscópico e encare o desafio do desconhecido, de uma coisa que você não domina, mas que se você perseverar, você pode ficar bom nisso e ter um futuro e ter uma carreira e nós estamos aqui pra reconhecer você. Você quer nisso? Então dá uma salva de palmas pra você. e ter uma salva de palmas pra você. Então dá uma salva de palmas pra você. e ter 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 uma salva de palmas pra você.